Meus amigos um bom dia a gente está dando sequência no trabalho aqui eu gostaria de compartilhar com vocês mais um gabarito que eu aprendi aqui esse gabarito quem nos mostrou a forma de fazer foi o Sid Clay carpinteiro um grande profissional e um grande amigo então ele compartilhou comigo a forma de fazer esse gabarito eu fiz achei muito funcional e vou estar passando para vocês como que foi feito e qual a função desse gabarito geralmente pessoal a gente fazia gabarito de madeira só que ele se desgasta muito fácil e como a gente faz muita emenda essa ideia do Sid Clay aqui foi fantástica o que ferro chato nesse caso aqui um ferro de 3 cm e outra barra chata aqui está no esquadro aí pessoal qual que é o procedimento aqui ó esse gabarito ele tem 60 cm exato de base e a conta que a gente fez para poder fazer ele é 60 cm x 50% que vai me dar 30 cm aqui ó daqui a pouco eu já vou explicar o porquê dessa conta então aqui pessoal através desse gabarito eu consigo riscar emenda desde peça 5x11 até 8x30 e se precisar riscar peça maior basta você prolongar o risco aqui que fica muito funcional então vocês observam geralmente a regra para a gente fazer emenda é você usar o dobro da peça então com esse gabarito eu não preciso ficar fazendo contas o que eu faço aqui ó encosto o gabarito e risco então quer dizer eu tenho uma peça de 29 29 o dobro dela seria 58 aí ó já me dá a medida exata o gabarito já me dá a medida exata se fosse uma peça de 20 por exemplo uma peça de 10 quero dizer ó vamos pôr 20 aqui ó já me dava a medida exata da emenda então eu faço emenda com peça do tamanho que eu quiser através desse gabarito lembrando que pode ser feita emenda reto pra quem faz mão de amigo pra quem vai fazer uma emenda de mão de amigo basta você avançar o tamanho da gaveta que você quer ó vamos pôr uma peça de 30 vai dar uma gaveta de 5 cm você avança o gabarito aqui ó faz um segundo risco aí é só distorcer os encaixos da emenda vocês estão cansados de ver eu fazer isso aqui ó mas vamos lá vamos fazer mais uma vez distorcer o risco embaixo em cima divido o centro nesse quase deu 54 põe 27 só tirar a gaveta aqui ó cortar essa ponta sai essa cunha e é isso aí tá feita a mão de amigo tá ok pessoal mas a função desse vídeo principal era realmente compartilhar com vocês esse gabarito e agradecer ao Sid Clay por ter compartilhado comigo essa ideia dele que é tão funcional eu vou deixar pessoal agora no final do vídeo a forma que foi montado esse gabarito não fui eu que fiz eu pedi para o serralheiro fazer e agradeço mais uma vez ó ao serginho serralheiro que compartilhou conosco o conhecimento dele para fazer esse gabarito ele que fez para mim então muito obrigado serginho mais uma vez e que Deus abençoe a todos aí espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo um grande abraço pessoal vamos dar sequência no trabalho aqui assim que possível a gente vai trazendo detalhes para vocês o que vocês tenham gostado de mais 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 o que vocês tenham gostado de mais